A oportunidade de provares que tens conhecimentos sobre cogumelos e também de necessitares às pessoas que estão lá em casa sobre as espécies que podem ou não comer. Preparado? Betão, por favor, traz-nos aí as espécies de cogumelos que temos para analisar. Não posso. Verdade. Temos aqui cinco espécies de cogumelos. Olha o que eu tenho professores a ver, hein, lá em casa. Tens? Vou parar aqui a tua caneca só um bocadinho. Luizinho, como é que está o Luizinho? Se calhar podes trazer aqui a câmera para mostrar os cogumelos que temos. Olha, temos aqui cinco espécies. Que espetáculo. Eu gostava que tu dissestes, vamos começar aqui por esta, por exemplo. O que é isto? Eu tenho que ver bem. Peraí, vê bem. Olha que eu sou inexperiente ainda. Ora bem, isto nós temos que ver sempre a parte do chapéu, não é? Ok. E a parte aqui do interior, do pé, é importante, as lâminas. Cuidado que podes... Tem lâminas? Isto te pode cortar? Não, não, não. As lâminas é o que chamamos à parte interior. Sim, estamos só a fingir que é a figura. Ok. É pá, isto parece... Eu não gosto de... É pá, é isto de provar... Podes provar? Não, não, não. Este é combustível? Não, não, não. É não, não provares. Porque eu não tenho certeza, isto convém de sempre teres uma pessoa com alguma experiência. Eu tirei o curso, mas preciso ainda de mais cursos para saber. Mas este, em princípio, é combustível. Este é combustível? Não tenho a certeza, mas... Mas... Ok. Mas também não quero estar a influenciar depois do programa. No supermercado dizem que são os marrom e que são combustíveis, Felipe. Os marrom... Podes dar uma dentada? Não, não deixe. Isto parece... Não te sei dizer, mas... Parece os típicos aqueles que comemos, os agáricos bisporos. É o bifo ao champignon. Exatamente. É o bifo ao champignon. Exatamente. Vamos ver... E esta espécie? Esta aqui é um bocadinho mais amarfanhada. Esta é mais amarfanhada, mas também parece-me comestível. Mas eu não gosto de dizer que é comestível e depois estares a comer, senão corremos aqui sérios riscos. O cheiro, o odor também é uma das características. Não gosto do odor. Há uns que sabem a leite, outros que têm sabor a outras coisas. O que é que tu sabe este? Este... Sabe? Não, cheira. O que é que cheira? Não, por acaso? Este cheira a cogumelo, por acaso. Ah, olha... Como é que isso foi a acontecer? Não sei. Estes são muito bons. Estes são os melhores. Este é um grande chapéu. Isto é, isto é muito bom. Isto são boletos. E reparem nas lâminas. Reparem nas lâminas. Estes são muito bons. Isto, olha, isto com fiambre, queijo e sal. Epá, é uma delícia. Queres fazer? Exatamente. Não queres fazer agora, mas... Estes são os Portobela, dizem? Portobela, sim, sim. Portobela. 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 Ora, e estes? Estes parecem-me venenosos, mas não tenho a certeza. Mas se calhar não, porque possas trazerem para aqui... A sério? Estes não comias? Não tinhas a certeza? Estes não comias mesmo? Às vezes a cor não quer dizer nada, mas quando não se conhece é preferível... Olha, não provo. É preferível fazer isso. Então, se calhar estes eu pedia... O Hélio está aí. Hélio. Hélio, pode chegar aqui, por favor. Pode chegar aqui. Olá, Hélio. Tudo bem? Como é que isso vai? Vai, vai-se vai. Olha, provar aí um cogumelo. Isso é que era bom, está bem, está. Não me provo nada. Não, sério, preciso... Não precisas nada, não me provo nada. É um momento de televisão que se tu comas este cogumelo. Não quero, não quero ir nada disso, vá, tira isso. Ah, não queres? Não, não quero. Então, espera aí. Tá, mas esta merda não tinha acabado. Isto não tinha acabado. Deixa-me só explicar às pessoas, para os espectadores que só nos seguem agora, desde que estamos na RDP1, tínhamos uma rubrica com o Hélio, em que o Hélio basicamente tinha que fazer tudo, senão era despedido. E era o sai do chão Hélio. Portanto, Hélio, ou comes ou vais-borda fora. Certeza. Certeza. E não? No final parece que era comestigal, estás a ver? Às vezes os efeitos não são lá hoje. Estou todo pinoco! Olhe ao Pedro! Olhe ao Felipe! Olhe um grande verde! Estou a brincar em azul! É isso.